Hoje eu vou abrir esse cooktop super especial da Trabalhantino com 4 bocas, acendimento super automático para você conferir cada detalhe e tirar sua dúvida. Será que esse é o cooktop que eu preciso? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai tirar todas as dúvidas e garantir que faça a melhor escolha de cooktop aí para o seu ambiente. Então vamos lá, né? Vamos direto ao ponto, vamos abrir a caixa, ver como ele vem e entender todas as características desse queridinho. Para quem tem curiosidade de saber como ele vem embalado, na caixa original dele já vem uma super proteção, você vai pelo tipo de cuidado que a Trabalhantino tem em utilizar a embalagem correta. Além disso, a gente tem uma embanda na nossa própria caixa, ou seja, vai essa caixa aqui dentro da nossa caixa para garantir total segurança. A gente coloca isopor, plástico bolha, o que fizer mais sentido para o produto chegar 100% aí na sua casa. Mas vamos direto ao ponto, parar de conversa, né? Então, retirando a primeira proteção e seguindo para o produto em si. Manual de instruções. Gente, vale lembrar que a Trabalhantino pede para que seja utilizado um serviço autorizado para instalação, ou que seja seguido rigorosamente o manual na hora de instalar, para que não seja perdida a garantia. Combinado? Todos os itens aqui, vocês podem ver que estão embalados com plástico bolha. Vou tomar bastante cuidado na hora de retirar aqui para garantir que tudo saia perfeitinho. Isso aqui deve ser o kit de instalação, né? Tiagão, acelera aí para o pessoal para a gente ir direto ao ponto e eu já falo com vocês. Agora sim, devidamente pronto para mostrar para vocês cada detalhe e todas as características desse cooktop maravilhoso. Primeiramente, vai lembrar qual é o material em que ele é produzido, né? Então, a mesa dele é toda em aço inox, que garante mais resistência. Os trempis, que são essas grades, né? São feitos em ferro fundido. E os manípulos são feitos em baquelite, que não aquece e garante muito mais durabilidade ao seu cooktop. Então, toda aquela preocupação que você tem de se vai durar ou se vai esquentar demais e acabar queimando aí tua mão, pode ficar tranquilo que não vai ser um problema. Seguindo em frente, a gente precisa falar do tamanho dos queimadores, né? As famosas bocas. Uma delas, que é essa aqui, ela tem dupla chama. Então, naquele dia que você estiver com um pouco mais de pressa ou tiver uma receita que você precisa para uma panela maior, essa é a chama ideal para você utilizar. Tendo em vista que uma panela de pressão, por exemplo, vai caber muito melhor e certamente a coxão vai ser muito mais rápida. Além dela, temos duas aqui que são mais robustas do que o padrão. A tramontina é sempre muito cuidadosa nesse quesito. Tanto é que esse é um cooktop semi-profissional. Esse aqui é um pouco menorzinha, para quando você não tiver grandes necessidades. Por exemplo, se for fazer um ovinho, está tudo bem. Dá para usar seu menor problema. Seguindo em frente, a gente precisa lembrar que esse é um cooktop a gás. Então, você precisa ter ou o gás encanado ou o botijão no teu ambiente. E caso você não tenha encanado, vale lembrar que é necessário você calcular o espaço para que ele fique embaixo da bancada e não fique aparente, tudo bem? E que o manuseio seja simples, fácil também. Sobre o tamanho dele, deixa eu pegar aqui o meu trem para medir. Oi, cadê? Opa, lobis, está aqui comigo, desculpa. Opa, lobis. Vamos lá, então. Vamos conferir se realmente tem a medida que falar na caixa. 58 por 50. Perfeito. 58 por 50. Está certinho. Então, a gente tem um cooktop de quatro bocas. Serão um dos acendedores aqui, um dos queimadores de dupla chama. Dois convencionais, vamos dizer assim, que é mais um padrão do mercado. E um menorzinho para necessidades mais básicas do seu dia a dia. O material é super resistente. Ele tem 12 meses de garantia. Mas aqui no manual, assim que você retira o produto da caixa, a Tramontina oferece mais seis meses grátis para quem registrar esse produto. Ou seja, para a Tramontina poder oferecer um suporte ainda melhor. Aqui está todo o kit de instalação. E, gente, eu confesso que a parte da instalação deve ser feita sim, porque realmente entende. Que, às vezes, a gente acha que é algo simples, é tranquilo de fazer, mas pode acabar cometendo algum tipo de erro. Então, faça o cálculo certinho do corte que você vai precisar fazer na sua pedra, né? Ou seja, lá onde você vai instalar. Porque ele precisa ficar bem apoiadinho. Tem todos os requisitos aqui no próprio manual combinado. E, feito isso, você fica muito melhor preparado e muito melhor preparada para utilizá-lo no dia a dia. E alguns cuidados aqui, para você ficar atento e não ter nenhum problema no momento da utilização e da instalação. Aqui na esquerda, na minha esquerda, a gente tem a saída da mangueira de gás. Nesse mesmo lado, tem a tomada. Então, na hora de instalar, certamente você vai posicionar o seu cooktop em um local que tanto ofereça um ponto elétrico único para o seu cooktop. E você não divida essa tensão ali com algum outro aparelho para não gerar um tipo de curto-circuito ou dar uma parte elétrica da sua casa, do seu apartamento. E também, lembrar da questão do gás, porque o seu gás não vai funcionar, não tem jeito. Ah, não podia deixar de falar que o acendimento dele é super automático. Então, diferente de outros modelos em que você precisa girar, pressionar, girar e ficar esperando acender, não. Basta você pressionar e girar para garantir que comece a sair a chama do seu gás. E também tem uma função de segurança nele, que em caso de não ter mais chamas e estiver ligado o seu gás, ou seja, o manípulo estiver acionado para poder sair gás, então gerar a chama. Caso não tenha chama, ele vai desligar automaticamente, gerando mais segurança para você e para a sua família. Pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso surja alguma pergunta, deixe aqui nos comentários. que eu, dessa vez, com a ajuda do Thiago, vocês sabem, né? Thiagão ama cozinhar, iremos ajudar vocês em cada uma das respostas para garantir a melhor cozinha e o melhor cooktop a ir para casa, apartamento, ou seja, lá com o fome ambiente de cada um de vocês. Combinado? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto